Esse final de semana, mais de 120 bairros de Goiânia e Aparecida ficaram sem água. Isso por conta de uma obra da Saniago para uma ampliação no sistema de abastecimento. Um condomínio aqui de Goiânia precisou comprar 25 mil litros de água. Deixa eu chamar ela, Patrícia Piazza. Bom dia, Pathy. Oi, Nayara, perdão. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. É o costume, né, da Manu? Mas bom dia, Nayara, bom dia pra todo mundo. Olha só, a gente tá aqui em frente, os bloquinhos do Marista, né? Bastante conhecidos pelo pessoal aqui de Goiânia, onde tem mais de 400 apartamentos, cerca de 460 apartamentos. E quem vai falar pra gente sobre a compra de 25 mil litros de água para o abastecimento dos bloquinhos é aqui a Cristiane Rodrigues. Bom dia, Cristiane. Conta pra gente, da outra vez vocês já passaram apertado, né? Dessa vez já se anteciparam ali, como que foi? Bom dia, mais uma. Bom dia. Então, da outra vez, foi preciso contratar o caminhão-pipa e dessa vez eu antecipei, avisando os moradores, tentando controlar, amenizar a situação, pra poder não faltar pra ninguém. Aí nós antecipamos pra vir hoje. Tentei ontem não conseguir o caminhão-pipa pra hoje a gente tentar abastecer. Agora, hoje você já tava me dizendo que provavelmente nem vai precisar, porque já ouviu ali durante a madrugada uma boa notícia. O que você conseguiu ouvir? Eu consegui ouvir a caixa enchendo. Acordei às 5 da manhã, escutando o barulhinho da água, já me deu um alívio, que acaba que fica muito preocupada, né? Aí já retornou, já estou tentando até, não vou precisar mais do caminhão-pipa, acho que já pode cancelar, porque as caixas já estão enchendo. Agora são cerca de 2 mil pessoas que vivem aqui. Quando falta água, imagino que é uma dor de cabeça, né? É, muito grande. Meu celular não para. Todo mundo atrás, Cris, cadê a água? Tem notícia, tem notícia. Ontem eu fiquei enlouquecida, foi o dia todo atrás de notícia pra saber, pra passar pra população, né? Os ministros, nós temos um Instagram aqui, que aí eu fico mantendo informada. Tudo que acontecia lá eu repostava pra poder diminuir a ansiedade dos moradores, né? Mas quando a informação vem com antecedência, é melhor? Muito melhor. Os moradores já programam, né? Já conseguem. Alguns que tinham como sair da unidade, ir pra casa de algum parente, pra diminuir, né? O consumo de água que fizeram. Então, assim, foi bem mais tranquilo dessa vez do que da outra vez. Muito obrigada. Olha, a gente entrou em contato com a Saniago, que disse o seguinte, que o abastecimento foi cortado na sexta-feira, por volta das 7 horas da noite, pra ligar uma adutora do Leão Goiânia Aparecida. Essa nova adutora deve dobrar o fornecimento de água pra todos esses bairros de Goiânia Aparecida Abastecidos pelo Sistema João Leite. E que esse abastecimento retornaria ainda no domingo à noite. Só que ontem pela manhã, uma outra nota foi divulgada dizendo que houve um problema, uma questão de vazamento, assim que a obra foi concluída, e que esse abastecimento poderia se prolongar, a volta, o retorno desse abastecimento de água. Mas, a boa notícia é que ontem à noite veio a última informação aí de que o abastecimento retornou por volta das 7h50 da noite. Mas a Saniago orienta que esse retorno é gradual, ou seja, ele vai chegando aos poucos, né, para os setores, e depende ali, se são regiões mais baixas ou mais altas. Pra quem vive ali numa região mais alta, o retorno da água, ela é mais demorado, esse retorno é mais demorado. Então, tá a informação. Segundo a Saniago, já retornou ali ontem por volta das 7h50 da noite. É aguardar e, claro, ter o consumo consciente de qualquer forma. Eu volto com você, Nayara. Consumo consciente sempre, né, Patrícia, pra gente e pra estrutura gerações. Obrigada, viu, até daqui a pouco.